Primeiro tema, justiça. Os oficiais de justiça vão iniciar uma greve na próxima segunda-feira em todo o país. Os profissionais exigem a revisão do estatuto remuneratório, formação de carreira, promoção de carreira e também melhores condições de trabalho. Condições laborais, aumento salarial, formação dos funcionários constam das principais reclamações apresentadas em caderno reivindicativo dos oficiais de justiça do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. A nível dos serviços técnicos e administrativos, as condições laborais a que estamos sujeitos são em várias províncias desumanas e inconcebíveis. Passados vários anos de clamor, não se consegue perceber a falta de ar-condicionado, impressoras, tinteiros e papéis nos serviços das conservatórias, identificação e cartórios. Não há seguro de saúde neste momento, vergonhosamente. Os funcionários não recebem assistência médica ou medicamentosa condigna. A greve deliberada durante uma Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 29 do mês passado, na cidade de Benguela, está prevista para arrancar na próxima segunda-feira, em 15 províncias. Os argumentos de razão dos oficiais da justiça, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, clarece, no entanto, em comunicado que a declaração de greve anunciada pelo Sindicato dos Operadores da Justiça é ilegal. Segundo o Ministério, liderado por Marcil Lopes, o procedimento da declaração de greve, adotado pelo Sindicato, viola a lei da greve. Ainda segundo a nota enviada à nossa redação, a declaração de greve só pode ser tomada em Assembleia de Trabalhadores, convocada especificamente para o efeito, sendo que o Sindicato não terá apresentado qualquer documento comprovativo de realização deste encontro. Ainda assim, a entidade patronal mostra-se disponível para o diálogo. Pois bem, David Mendes, Balixanga, este é o primeiro tema. Comece por si. Balixanga, a greve convocada é legal ou ilegal? Bem, Amílcar, se não houve uma Assembleia convocada para o efeito, ela é ilegal, porque a lei diz que isso é tomada em Assembleia convocada para o efeito. E depois, aqui logo, uma informação que dá pelo menos sinal dessa ilegalidade, porque se se trata de uma greve, normalmente são todos oficiais, são todas as províncias, não percebo porque é que só são em 15 províncias e não nas outras, não percebo. Mas, Amílcar, em relação a essa questão, é preciso ir um pouco para lá das questões meramente legais. É preciso olhar para as relações. Nós não podemos ter, e primeiro, é preciso dizer que o Ministério da Justiça precisa de facto de condições. Há tribunais e há organismo do Ministério da Justiça onde as condições de facto não são boas. Mas, a greve também não resolve o problema. Ou seja, tem de haver aqui um mecanismo que crie de facto sinergias para unir as partes. Porque se nós temos permanentemente gestores, no caso a direção e os trabalhadores, de costas viradas, porque esse é o sinal de que estão de costas viradas, para além de nós já termos um serviço deficiente por causa das condições, nós ainda vamos tê-lo porque vai parar. E eu penso que é preciso apelar a esse lado mais sensível e mais responsável das partes, para que se consiga resolver o problema, paulatinamente ver quais são as questões e as soluções. Mas a greve é um direito. Amílcar, não estou a dizer que é um direito. Só que nós temos um problema no país, que é perceber quando há colisão de direitos, quais direitos devem prevalecer. Veja, por isso é que, por exemplo, em relação às Forças Armadas, não fazem greve. Sabe por quê? Porque as Forças Armadas garantem a segurança do país. Então, voltando para a justiça, eu não estou a dizer que o direito não seja uma greve, mas o recurso a greve não seja um direito, mas o recurso a ela não pode ser a primeira opção. Por exemplo, os gravistas... E será que foi a primeira opção? Por exemplo, era bom, e essa pode ser uma questão de comunicação, e nós que comentamos vamos ter essa dificuldade. Não ouvi que já tenha sido feita alguma negociação, que tenham sido discutidos os assuntos. Por exemplo, o caderno reivindicativo não foi apresentado. Quais são os conteúdos para que possamos nós também, enquanto beneficiários... Nós abordamos aqui este assunto. Exatamente, mas nós... E por que é que eu estou a dizer isso? Porque a abordagem que foi feita, e eu acompanhei os proponentes à greve também abrirem esse assunto, não vejo aqui... Por exemplo, por que é que o Ministério diz que está aberto para negociações? Só pode estar aberto para negociações quando não houve negociações. Então, o nosso apelo vai no sentido de o gestor, no caso o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, perceber que, de facto, é preciso melhorar as condições, mas os próprios trabalhadores também perceberem que a greve deve ser o último recurso. É preciso negociar, é preciso ter empatia, é preciso olhar para a pátria como o único lugar que nós temos. Pois bem, David Mendes, do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, diz que o procedimento feito pelos oficiais de justiça não foi o mais adequado, o mais correto. E que está aberto ao diálogo. Eu não acompanhei os procedimentos, porque para convocar uma greve há vários procedimentos, desde o caderno reivindicativo, a tentativa de conciliação de partes, e não sei, não sei se esses elementos foram tomados. Mas para o Ministério dizer que não se cumpriu os procedimentos, também não falaram de forma aleatória. Mas há aqui algumas coisas que foram levantadas, algumas relevantes e outras fúteis. Vamos em relevantes? É relevante. Os cartórios, e estamos aqui a falar dos cartórios judiciais, os cartórios têm dificuldades graves de material. Nós chegamos ao ponto de fazer, por exemplo, o requerimento de uma certidão, que não se emite, tu podes esperar 30 dias para emitirem a certidão, por falta de tónel ou por falta de papel. Isto é inaceitável. É inaceitável por quê? Porque as pessoas até pagam, pagam impostos de justiça. Se pagam impostos de justiça é porque esse dinheiro existe. É importante que o cofre de justiça, não é? Seja também inspecionado, porque as pessoas pagam pelo serviço e devem ter o serviço. Por outro lado, também... Mas o cofre de justiça não terá dinheiro para suportar essas despesas? Isso não tem algo que é inerente? É aí que, por exemplo, os sindicatos deveriam falar, não é? Existe dinheiro ou não existe? Se existir dinheiro, fazer menção que existe dinheiro vindo disto e daquilo, que não é aplicado de acordo com as necessidades dos cartórios. porque uma junção de procuração, nós temos de pagar. Certidões, extração de certidões, temos de pagar. Até consulta de processo tem que ser pago. Então, é muito dinheiro... Mas o dinheiro destes emolumentos vai para a conta única do Tesouro? Não, vai por cofre de justiça. Ou vai para o cofre. De justiça. Então, é preciso saber o que é que se faz com esse dinheiro. E eu já disse aqui também uma vez. Nós temos o dinheiro das calções. Fica-se calção. E as pessoas não recebem esse dinheiro de volta. Há outros emolumentos. Será que o Presidente da República também deverá intervir? Não, isso é gestão de justiça. Isso não tem nada a ver com o Presidente da República. Eu falei aqui também uma vez. Por exemplo, os juízes presidentes das comarcas ficam com o dinheiro da gestão. E sabe que os tribunais, parte dos monumentos processuais fica para o tribunal. Então, onde é que está esse dinheiro? Porque nós só temos visão para... O governo não faz. O governo não faz. Não. Localmente. Vamos nos perguntar o que é que se faz com o dinheiro que fica dos monumentos. Para ter, por exemplo, água. Ter papel higiênico. Ter outras coisas de higiene para o cartório. Ou para os cartórios. Existe esse fundo. O que é que fazem com esse fundo? Quem inspeciona o uso desses fundos? Nós temos que ter coragem. Fala-se muito da independência dos órgãos judiciais. Tudo bem. Eles só são independentes nas decisões. Mas na gestão financeira devem ser controlados. Porque nós não falamos por falar. São mais de 40 anos nessa vida de advocacia. E cada vez mais os custos processuais estão cada vez mais caros. Os tribunais vão tirando cada vez mais dinheiro das pessoas. E onde é que vai esse dinheiro? Então, temos que ter coragem. E é isso, no meu entender. Que os oficiais de justiça deviam ter coragem. De denunciar. E não se acobardar. Faltam condições. Ok. Por que é que faltam essas condições? Não. Porque existe dinheiro. Agora, quando vêm falar, por exemplo, de seguro de saúde... Nós ouvimos o sindicalista dizer que tudo falta. Tudo falta. Mas tem que ter coragem de dizer que do dinheiro que se recebe, está a ser maior gasto por isto, isto, isto. Porque o sindicato tem com participação na gestão, na gestão da instituição, porque eles são coadjuvantes da instituição. São parceiros. As instituições, nas suas assembleias... Então, qual é a saída para se resolver este problema? Na justiça, quando eu falo na justiça, estou aqui a falar particularmente nos tribunais e também nos cartórios. E também nos cartórios. Sabe que, hoje, ainda para se registrar uma pessoa, para se fazer um registro de uma criança, de um adulto, ainda se paga colateralmente. Ainda é preciso gasosa. Ainda é a cultura da gasosa. Para agendar, por exemplo, um casamento, você tem que pedir mil favores, porque, se não der gasosa, dizem que nunca tem espaço. Então, é preciso que haja inspeção também nessas instituições. Então, vamos apelar o mesmo, Marcio Lopes, que convida os oficiais de justiça para o O diálogo? É preciso que haja o diálogo? Sim, Amílcar, mas é preciso também reforçar essa questão da transparência na gestão dos tribunais. É preciso dizer isso, porque o que o meu colega de painel acabou de dizer é sério. E é disso que nós estamos a falar. Ou seja, é preciso olhar para a qualidade da despesa, porque o tribunal arrecada receitas. Não faz sentido que alguém pague por uma certidão e não a receba. E a desculpa seja que não haja tinteiro. Não pode ser. Mas onde é que está o problema, doutor Barroso? O problema está na transparência da gestão. Amílcar, tu não podes pagar por um serviço e não recebê-lo. O problema está nos tribunais. Também está lá. Essa é uma parte. E como disse o meu colega, e por isso é que nós estamos a dizer, os sindicalistas também têm que saber comunicar. Aliás, os oficiais de justiça, muitos deles sabem como é que o dinheiro entra no tribunal. Porque quando nós pagamos, nós o integramos a eles e, portanto, eles são os oficiais de justiça. Ok? Então, têm de participar da gestão desse valor. Têm que conhecer. Por exemplo, há um relatório de prestação dessas contas? Faz-se em que forno? Como é que é feito isso? Os sindicalistas têm o conhecimento disso? Porque, Amílcar, nós estamos a falar de uma instituição, por exemplo, os tribunais, que têm esta autonomia, independência administrativa e financeira. Então, não podem só dizer que falta tudo. É preciso dizer, nós arrecadamos X e depois... Amílcar, depois há um aspecto importante que ainda deixa só terminar. Mas é fundamental. Um elemento importante é a questão da informatização dos serviços. Há coisas que não precisam mais imprimir, pode mandar por via eletrônica. Nós continuamos a ser arcaicos e isso continua a ser muito pesado também, do ponto de vista financeiro. Sim, mas quando nós recebemos, o digital ainda não chegou totalmente à administração. Deve chegar, Amílcar. Tem que chegar. E fica mais barato. Tem que chegar, Amílcar. É a alternativa. Sabe que quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, uma corrente é esta? Há coisas que nós não podemos continuar a fazer, Amílcar. Por exemplo, eu tenho de sair do meu escritório para ir buscar uma notificação. Quando eu tenho um endereço, um domicílio profissional, manda a notificação para lá, a via eletrônica, qual é o problema? E isso já se faz em maior parte do mundo, Amílcar. O mundo andou. Nós não precisamos... Esse movimento, gastar dinheiro, porque isso é qualidade da despesa, gasta-se dinheiro desnecessariamente. Então vamos para a reforma. Mas tem de ser feita. Tem de ser feita. Amílcar, há aqui uma coisa que, por exemplo, falaram em notificações. Os Correios podem fazer. Os tribunais não precisam ter os oficiais a irem aos escritórios dos advogados. Pegam o expediente, ligam para os Correios ou para a empresa vocacionada a isso e vai buscar os documentos e faz a distribuição. Não precisa ser o oficial a ir fazer. Há as notificações por carta. Então, qual é afinal a função dos Correios? É facilitar a entrega de correspondências. O tribunal, por exemplo, todas as segundas, terças, quartas e feiras, às tantas horas, o carro ou o indivíduo dos Correios passa no tribunal, recolhe os envelopes e vai deixar nos endereços. Está resolvido. A ver, vamos então, se haverá diálogo entre o ministro Marcio Lopes e os oficiais de Justiça. A Polícia Nacional decretou tolerância zero aos automobilistas que conduzam sob efeito de álcool. Soblinho que está em andamento o Código de Estrada sob Consulta Pública. A estratégia é permitir a redução do número de mortos e feridos nas estradas que têm sido, nos últimos tempos, um grande problema de saúde pública no nosso país. Juliana da Cruz, de 23 anos de idade, perdeu o movimento dos membros inferiores depois de ser atropelada por um automobilista que conduzia embriagado. A jovem faz parte da estatística de cidadãos que tiveram experiências negativas e forçados a interromper sonhos devido à falta de consciência de alguns condutores. Os números da sinistralidade rodoviária no país são preocupantes. Diariamente, só no Hospital de Jusina Machel, dão entrada em média cerca de 18 cidadãos vindos de diferentes municípios da capital do país. A Polícia Nacional promete, com a revisão do novo Código de Estrada, medidas duras para os condutores apanhados com álcool. Tem a ver com o estabelecimento do princípio de taxa zero de álcool para os condutores de motociclos, aliás, de veículos pesados e de veículos de passageiros. O segundo aspecto, a revisão também traz como proposta, portanto, a aplicação de sanções ou de medidas sancionatórias aos pedestres que pratiquem atos que violem, portanto, o Código de Estrada. Os automobilistas defendem que se deve olhar também para o estado técnico das vias, que em muitos casos não tem facilitado a condução. Está aqui, então, a proposta de revisão do Código de Estrada, que está sob consulta pública, acidentes nas estradas. A estatística, Balixianga, faz-nos pensar, seriamente. Muito, muito. Amílcar, é a segunda maior causa de morte, não é? No país. E depois... Depois da malória. Amílcar, nós temos... Primeiro, é verdade que essa questão da revisão do Código é fundamental, nas questões que têm a ver com o consumo de álcool, sim, e a questão da responsabilização dos pedestres, mas há uma coisa que é fundamental que o país tem de fazer, tem de educar as pessoas. A questão do uso da via... Eu estou a falar do uso da via pública, espaços públicos, tem de ser dito nas escolas, isso tem de ser feito nas escolas, com as nossas crianças desde pequeno. Essa é a maior prevenção. Porque, Amílcar, há duas semanas eu passava em Viana e, curiosamente, eu vi um estudante, meu, estou a falar de um estudante universitário, assaltar aquelas divisórias. Não é por baixo da pedonal, não é possível isso. E isso não tem nada a ver com bebida alcoólica, isso não tem nada a ver com lei ou código de estrada, isso tem a ver com educação. Educação. Estou a falar de alguém que é estudante universitário. Então, em alguns casos, a lei tem de ser dura, por exemplo, a questão do álcool. Amém, é preciso caçar as cartas. É preciso caçar as cartas. Tem de perder o direito de conduzir por algum tempo e se mostrar... Tem que tirar definitivamente. Depois, Amílcar, essa questão dos pedestres, não sei como é que se vai controlar, mas nós temos um fenômeno em Luanda. Os motoqueiros. Exatamente. Alguém tem de controlar os motoqueiros, Amílcar. Veja, às vezes... A polícia parece ter medo dos motoqueiros. Não, o problema é que... E veja, eles atuam, na verdade, em grupo. Não sei que tipo de consertação natural acontece, mas mesmo quando tu tens razão, se acontece com um motoqueiro, o risco de você ser agredido é muito maior. Mas a polícia é de ordem pública. A polícia é do Estado e, portanto, é o Estado que tem de garantir a nossa segurança. Eu estou com a expectativa de como é que vai ser regulada a atividade do mototáxi. É preciso olhar para essa questão também. David Minos, a mesma questão. Eu acho que essa revisão que se pretende do Código de Estrada, temos que saber se vamos ter uma revisão mista entre punições administrativas e punições do âmbito dito do direito penal. Porque eu acredito que condução em estado de embriaguez não pode ficar em punições administrativas, como a cassação da carta e tudo o que não, ou a aplicação de multas. Eu acho que essas são medidas que devem ser punidas com pena de prisão e prisão efetiva. Não vamos ter lugar para ir nas cadeiras. Não faz mal. Mas há que haver prisão efetiva. Ainda que seja prisão de curta duração, de 15 dias, mas tem de ficar na prisão para sentir o efeito do risco que ele colocou à sociedade. Porque a condução em estado de embriaguez, por si só, não é nenhum ilícito concreto. É abstrato. São chamados crimes de perigo. Porque ele está em condições de provavelmente vir a causar um crime ou um dano que possa ser considerado crime. Porém, se nós não punirmos severamente essas pessoas, não vamos ultrapassar. Mas há violações hoje ao Código de Estrada, doutor David Menger, não só sob efeito do álcool. E mesmo transgressões... Por isso, mas é que temos que ver entre a transgressão administrativa, violação de meras normas do Código de Estrada e penais de ilícito penal. Há condutas que devem ser declaradas ilícitos penais e punidas nos termos do Código Penal com penas e, dentre elas, penas de prisão que não se pode reverter em multas. Concorda? Eu estou de acordo, Amílcar. Primeiro porque nós temos que fazer alguma coisa para... Mas eu continuo a dizer. Sim, concordo com a qualificação, a caracterização de algumas infrações agora que têm um tratamento administrativo passarem para um tratamento penal. Temos também penas, por exemplo, de trabalho comunitário, que é também uma pena exemplar. Mas, Amílcar, nós temos, em termos de contato, de uso... Porque o nosso problema é como usamos o espaço público. Não é só violação das regras, é, sobretudo, até questão de educação. Por exemplo, tu tens, entre um e outro automóvel, um espaço que não pode caber uma viatura e alguém está a colocar uma viatura ali. Amílcar, o que é que se passa? Há aqui um problema de relacionamento, de olhar para o outro como eu sou. E isso é mesmo uma questão de educação. Então, as instituições têm de se envolver para mobilizar. Antigamente, existiam as campanhas de mobilização. Existia, por exemplo, o repúdio público pela prática de determinado ato. Hoje, nós queremos olhar para quase tudo como normal. Já ninguém se indigna. E esse é o problema. Então, nós temos que voltar a ter essa indignação quando nós provocamos, quando nós passamos vergonha pública. Nós temos que voltar a ter vergonha pública. E isso significa que, do ponto de vista da educação, nós temos que fazer alguma coisa. As empresas, nós estamos a falar de comportamento. Amílcar, não pode ser um advogado que vai provocar, por exemplo, constrangimentos no trânsito. Porque é um advogado, é uma pessoa de respeito público. Então, as empresas que têm os trabalhadores, por exemplo, tendem a haver mecanismos para informar, para que essas pessoas, ao nível daquilo que se chama o soft skill, porque é comportamento. Um trabalhador, um professor, um funcionário público, tem de ter um comportamento. Provo. Como é que um oficial de justiça, por exemplo, é ele que faz acidente por consumo de álcool? Então, Amílcar, nós não estamos a falar só de violação das regras do Código de Estrada. Nós estamos a falar de moralização da sociedade, mas do ponto de vista mais concreto e prático. É preciso reforçar. Amílcar, deixa aqui um parênteses. O seguro em Angola é obrigatório. Depois de eu ver as imagens daquela menina, eu me pergunto. Houve responsabilização civil? Porque nós continuamos a ver muitos veículos a circularem sem seguro. e o fundo de seguros. Porque se alguém for vítima de um acidente, de um carro não segurado, ou de um carro que depois se mete em fuga, há que haver este fundo de seguros para reparar o dano. E isso como é que se faz? Se introduz na pólice de seguro, no momento que nós vamos pagar a pólice de seguro, há um fundo, há uma parte do valor que vai para o fundo, ou então, como se faz em alguns países, você ir para o combustível, ou pôr o combustível no seu carro, imediatamente uma porcentagem já é retirada para o fundo de seguros. Porque não podemos continuar a aceitar que pessoas são atropeladas, que pessoas sofrem acidentes e não há mecanismo dessas pessoas serem ressarcidas pelos danos que sofreram. Avancemos. O Ministério da Saúde alerta que todos os profissionais que receberam o subsídio da Covid-19, mas que não deveriam ter recebido, porque não terem trabalhado no processo, vão ser responsabilizados criminalmente. A Ministra da Saúde faz saber que o IGAI registrou várias irregularidades durante este processo. No último encontro que o Ministério da Saúde manteve com o Sindicato Nacional dos Enfermeiros, ficou acordado que a equipa técnica composta por membros da IGAI do Ministério da Saúde iriam trabalhar para ver resolvida a questão dos subsídios da Covid-19 dos profissionais envolvidos. Deste trabalho, segundo a Ministra da Saúde, foram registados algumas irregularidades, como o caso de profissionais que receberam estes subsídios sem o merecer e que serão responsabilizados criminalmente. Tudo está a ser avaliado, colocado no contexto, com interrogatórios das pessoas, com provas materiais, mas também temos estado, o IGAI fez relatos de pessoas que estavam a receber os subsídios sem merecerem. Portanto, nós temos aqui questões passíveis de implicações criminais e que terão o seu tratamento adequado. O Ministério da Saúde manteve encontro de trabalho com o Sindicato Nacional dos Enfermeiros para, uma vez mais, analisar e dar respostas aos problemas que afetam esta classe. Outra maca a mais, como dizem, os menos cuidadosos com a língua. Como é que vamos resolver este problema? Vai ser que mesmo nos tribunais, certamente. Não, não, não. A pergunta é como é que esses funcionários receberam. Eles não foram lá e introduziram-se aos nomes nas listras. Não houve a devida inspeção. Não. Como é que isso foi feito? Porque isso tentar repassar as responsabilidades para o trabalhador é a coisa mais fácil. E veja, foi preciso o IGAI inspecionar. Quer dizer que não é o próprio Ministério da Saúde que detectou essa fraude. Essa fraude aconteceu porque o IGAI tomou conhecimento. E acredito que o IGAI tomou conhecimento por denúncia anônima. Então, o Ministério não pode vir dizer que esses trabalhadores vão ser criminalmente responsabilizados. Quer aqui o Ministério dizer que, afinal, não tinha controle das pessoas que estavam a trabalhar. Estavam a gastar o dinheiro de forma empírica. Quer dizer que não havia uma programação, não tinha controle do pessoal, não sabiam como é que o pessoal trabalhava. E o que é que aconteceu? Muita gente que trabalhou na Covid não recebeu. E muitas dessas pessoas até chegaram a contrair o Covid. O Ministério tem que penitenciar-se e, no seu seio, saber quem eram as pessoas responsáveis pelo controlo e pelo pagamento e serem essas pessoas responsabilizadas. Aquelas que receberam, o que devem fazer é devolver o que receberam indevidamente. Temos essa cultura? Não, meu querido, deixa eu fazer dois pontos. O primeiro é parabenizar o Ministério da Saúde e, curiosamente, posso não ser percebido. Mas é porque essas coisas não são de hoje. E ainda bem que hoje há coragem para vir a público e dizer que isso aconteceu. Amigo, isso é corrupção, não é outra coisa mais. É corrupção. Mas está a felicitar o Ministério da Saúde por quê? Porque apareceu e deu a cara para dizer que esse problema existe e tem de ser resolvido. Eu parabenizo líderes, dirigentes que tomam essa responsabilidade, que assumem. Porque estão, de um lado, a dizer que temos problemas e precisamos resolver e estamos prontos para resolvê-los. Depois, Amílcar, aquilo que não é meu, eu não posso receber. Então, eu não estou de acordo com o meu colega a dizer que aquele que recebeu não pode ser responsabilizado. Talvez não seja responsabilizado criminalmente. Mas, veja, receber o que não é seu por direito também não é moralmente honesto. E, portanto, nós estamos a falar também de um trabalhador, de um funcionário, e, sobretudo, estamos a falar de um funcionário, né? Funcionário público que tenha, pelo menos, honestidade e verticalidade. Recebe por aquilo que trabalhou. Depois, felicitar o próprio IGAI. Aliás, é para isso que o IGAI existe. E quando o IGAI faz esse trabalho, na verdade, está de parabéns. Agora, Amílcar, isso está dito aqui publicamente. Depois, os resultados também têm que vir. Porque, às vezes, aqui é onde está o problema. E aí, eu tenho que concordar com o meu colega. As pessoas que participaram disso têm de ser responsabilizadas. Quem paga? Houve falsificação de dados, por exemplo. Eu quero crer que, em princípio, todo o efetivo do Ministério da Saúde, os enfermeiros, tenham a obrigação de trabalhar e, portanto, há uma lista de controle. Mas, depois, há algum elemento probatório que você leva, que alguém leva. Quero crer que o RH leva para, de facto, dizer, olha, estes trabalharam e estes não. E aqui é onde está o problema. Provavelmente, terão aparecido elementos probatórios falsificados. E aí, o IGAI atuou. E as duas instituições. Porque, Amílcar, as pessoas desaparecem. As instituições permanecem. Isso significa que, depois desse elemento negativo passar, teremos, no Ministério da Saúde, neste capítulo, mecanismos mais eficazes para controlar a fraude. Porque, Amílcar, nós, os humanos, procuramos sempre bater o sistema. Isso é o que nós fazemos. O ser humano é assim. Nós não podemos pensar que estamos num paraíso. Não somos anjos. Queremos bater o sistema. Então, o sistema tem que cada vez ser eficaz para não permitir isso. Pois bem, o Presidente da República exortou os angolanos a arregaçarem as mangas e trabalharem para a conquista da autossuficiência alimentar. João Lourenço falava na abertura da 4ª edição da Feira dos Municípios e Cidades que decorre na cidade de Lubango, capital da Willa. João Lourenço discursou na abertura da 4ª edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola e na 9ª do Fórum Nacional dos Municípios e Cidades de Angola e fez referência à crise alimentar mundial que continua na ordem do dia da agenda global. O Presidente da República referiu-se ao facto do conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia agravar a crise alimentar mundial por envolver dois dos principais produtores e fornecedores de cereais para o mundo. O chefe de Estado reconhece que este cenário também afeta a situação alimentar do nosso país, por isso apela para melhor aproveitamento das terras aráveis que o país dispõe para que se possa alcançar a autossuficiência alimentar. A crise é global e afeta a todos. Angola não é uma exceção. Contudo, o momento não é de lamentações e muito menos de apontar o dedo a quem quer que seja. O momento é de arregaçar as mangas e trabalhar mais, sobretudo no campo, com vista a alcançar a autossuficiência alimentar, aumentar e diversificar a gama de produtos de exportação. Mas para se efetivar este desiderato, o Presidente angolano defende que os terrenos devem ser atribuídos aos jovens que se encontram nas grandes cidades e queiram experimentar outra realidade. Entretanto, João Lourenço chama a atenção dos administradores municipais para promoverem a transparência e a responsabilidade dos atos de licenciamento. E Angola vai mobilizar 3 mil milhões de dólares para o combate a seca nas províncias da Huila, na Amíbia e Cunan. A garantia é do Presidente da República, que falava na sexta-feira aos jornalistas no final da visita às obras da barragem de Calucu, vem na província do Cunan. João Lourenço afirmou que não haverá recus no programa de combate a seca no sul da Angola e que deverá ficar concluído dentro de quatro anos. Pois bem, Balixanga, vamos entrar nesta presidência aberta das ações do seu próprio Executivo, João Lourenço e Cunan, na Huila, e no Cunan, qual é o balanço que faz? Não, Amílcar, primeiro, duas notas, coerência e oportunidade. O Presidente nisso está de parabéns. Foi coerente manter a ideia de que temos que continuar a trabalhar mais e, claro, mantém essa presidência aberta, trazer o Executivo à administração mais próxima dos cidadãos. Dito isto por parte do Presidente da República, também é preciso depois dizer duas coisas. O Presidente da República tem de continuar a afinar a máquina do Executivo, porque a máquina, em alguns casos, está desafinada. Não está afinada. Alguns auxiliares do Presidente da República não ajudam a realização. Já dei aqui alguns exemplos. Balixanga, você tem que acentuar isso. Quer que o Presidente volte a mexer no seu Executivo? Quando for necessário. E há lugares onde é necessário. Não vou agora dizer, aliás, já disse na vez passada. Amílcar, por exemplo, a coordenação econômica. A coordenação econômica fez uma série de propostas, assim que chegou, fez uma série de propostas. Agora, estas propostas têm de ser efetivadas. O Direto ao Ponto de ontem, porque eu assisto e eu acompanho, o crédito foi, essencialmente, para comércio e particulares. Quando vai para particulares, Amílcar, vai para o mercado informal. E já disse aqui na semana passada. O Vinevala está a cultivar. Se lhe derem crédito hoje, vai responder amanhã. O Dembanete no Quanzanorte está a trabalhar. Se lhe derem crédito hoje, vai responder amanhã. Existem agricultores neste país que estão a trabalhar. Então, o que é que vieram das tangerinas? Exatamente, das tangerinas. Amílcar, o que é que eu estou a dizer? E, por isso, associo já a questão da barragem do Calucuvi e outra, porque são até de dimensão inferior, mas de impacto muito concreto. E, Amílcar, o país precisa destes projetos. Projetos pequenos, que eventualmente tenham, do ponto de vista da massa monetária, encargos inferiores, mas o impacto é imediato. Nós precisamos disso. Então, eu penso, e esse é o apelo que eu faço ao Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo. O Presidente quer inaugurar em 2027. Exatamente. A equipa econômica é preciso olhar para aqueles que respondem, que fazem o trabalho. Amílcar, quando os particulares são as pessoas, são aqueles que mais recebem o dinheiro e o comércio, estamos a mandar o dinheiro para fora. Não pode ser. David Mendes? Eu acho que precisamos sair das boas intenções para a realização de facto. Quando se diz que temos que estimular a produção nacional, temos. Mas como? Eu como que tem que se dizer? Pensa-se que as grandes cidades, entre elas, no ano, há muitos jovens que gostariam de trabalhar, gostariam de ter terras, mas gostariam de ter televisão lá. Gostariam de ter telefone, gostariam de ter internet. Então, você não pode hoje pensar que ir para o campo é ir ficar numa situação de uma pessoa do século passado. Há que criar infraestruturas de apoio, há que haver estradas, há que haver energia, há que haver água e comunicações. Porque nós não podemos pensar na agricultura, aquela agricultura familiar de enxada, porque o jovem que já é licenciado, tem um curso médio, que quer fazer agricultura, não vai ser uma agricultura de enxada. É uma agricultura ou mecanizada ou semi-mecanizada. Então, temos de criar... Foi o que pediu o governador da província da Uila. Por isso mesmo, temos de criar estruturas para responder às necessidades do jovem de hoje. Nós não podemos estar a ver os jovens do século passado. No seu tempo. No meu tempo, não diria. Mas, doutor, o jovem de hoje também não tem que perceber o contexto no qual opera. Também tem de perceber. Doutor, nenhum de nós hoje gostaria de ir num sítio onde não tem televisão? Uma coisa é, gostaria de ir... Por exemplo, se eu for incluído num projeto bem pensado, onde eu tenho dificuldades hoje, mas eu posso ultrapassá-las amanhã, eu abraço esse desafio. Nós temos de educar os nossos jovens hoje para projetos de longo, pelo menos de médio prazo, porque se não... Vamos dizer assim, doutor, eu, por exemplo, visitei fazendas. Eu não estou à espera que um fazendeiro que me vai receber coloque já canais de televisão, internet e tudo mais. Antes de eu começar a trabalhar, eu preciso começar a trabalhar e preciso caminhar com o projeto. Isso é o que nós precisamos. Doutor, doutor... Porque onde é que ele vai tirar as condições para dar a esse jovem só porque está formado e está licenciado? Não, doutor, Catete e Maria Teresa estão aqui a poucos quilómetros de Luanda. Sim. Tem muito terreno. Não, eu estou a falar, por exemplo, do Panza Norte também. Não, não, eu estou a falar aqui perto, aqui perto. Tem muita terra, terra fértil. Os rios passam próximo, não mais de 50 quilômetros. Ele não vai fazer a agricultura que precisa de chuva. Tem que ter água. Ele, aqui próximo de Luanda, não vai deixar Luanda para ir viver num sítio onde não tem luz. E, quando ele acorda, sente o barulho da energia passar de alta tensão. Não, ali nós estamos de acordo. Amílcar, deixa-me só passar isso porque eu acho que nisso eu e o meu colega estamos em contradição. Vou só aproveitar rapidamente passar a minha mensagem. Amílcar, nós temos o país que temos. E nós temos que começar a trabalhar no contexto que nós temos para alterá-lo. Ou seja, nós temos que ter jovens... Mas nós temos que concordar que, apesar de haver o subsídio e isolamento, há que criar condições, não é? Eu estou de acordo, Amílcar. Eu estou a falar. Há condições básicas para começarmos a trabalhar. E depois, nós próprios temos de ser promotores da mudança lá onde estamos a trabalhar. Porque, Amílcar, não podemos ter o discurso de, por exemplo, eu sou licenciado e, portanto, onde eu vou, eu tenho que ter já um escritório, tenho que ter internet, tenho... Não, eu encontro as condições e tenho de trabalhar para transformá-las. E é isso que a Angola precisa hoje. Porque, se não, tu encontras um fazendeiro, ele te vai contratar porque você é técnico, conhece a coisa cientificamente, porque ele tem a prática do campo. E a primeira coisa que você vai dizer ao senhor, olha, eu preciso de um escritório, eu preciso de um computador, eu preciso de internet, eu preciso de televisão, nunca mais lhe vai contratar. O seu minuto? Amílcar, deixa eu aproveitar um minuto, excepcionalmente hoje, porque tive uma semana, curiosamente, muito frenética. No programa passado, fui desafiado a ler o líder fundador da UNIT. E, curiosamente, viralizou. Então, tive alguns nas redes sociais a perguntarem, mas lê o senhor, lê o senhor, lê. E, então, aproveitei, aproveitei para, num bom ditado de Kikongo, dizer ou seja, quem te propõe um desafio é porque conhece as tuas capacidades. Então, aqui vem um livro, nós temos o padre de Savimba, Antônio Oliveira, e, portanto, os meus amigos podem aproveitar a ler. E depois temos heroínas da dignidade. Também é sobre o Jonas Savimba. Então, excepcionalmente hoje, o meu minuto. E do padre de Jonas Savimba. Exatamente. O seu minuto? O meu minuto. O meu minuto hoje faz para os trabalhadores que merecem todo o nosso respeito e deles depende muito de nós, da nossa segurança, que são os trabalhadores da segurança, ou de segurança. Para além dos péssimos salários que eles recebem, 35 a 50 mil quantas, eles se alimentam mal. Dão comida aos seguranças de péssima qualidade. E, acima de tudo, dão comida uma vez por dia. Não é aceitável, não sei onde é que está a expensão geral do trabalho, para que se aceite que os seguranças tenham uma refeição dada numa marmita fria e sem qualidade para alguém que vai trabalhar 24 horas. Temos que mudar o quadro. Os seguranças são seres humanos. Os seguranças põem a sua vida em risco para protegerem as instituições e as pessoas. Então, devem ter um tratamento de dignidade. Há que dar dignidade aos seguranças. David Mendes, Balixianga, muito. Boa noite. Foi a Revista Zipo. Obrigado. Obrigado.